Prepara o teu coração, acalma essa ansiedade, porque o que traz ansiedade para o teu coração, eita glória, vai passar pela interferência de Deus. Tu crê nesse mistério de Deus para a tua vida hoje? Eita glória, o Todo-Poderoso me trouxe aqui para te dizer que tem uma emergência da parte dele chegando. Eita glória, recebe essa palavra de Deus e acalma essa ansiedade. Eita glória, recebe essa palavra de Deus e acalma todo o teu emocional que vem abalado diante de circunstâncias que têm atemorizado o teu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar no dia de hoje, estamos ao vivo sim. E eu sei que essa palavra de hoje é resposta. Entra declarando, fala Senhor que o teu servo ouve. Fala Senhor que a tua serva ouve. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus. Produção já está colocando fundo musical, amém? Os irmãos colocando, está sem fundo, missionária. Está sem fundo, é produção. Produção está aqui colocando o fundo musical para a gente, amém? Olha aqui para mim. Diante do problema que está tirando a tua dignidade. Diante do problema que está abalando o teu emocional. Deus traz a resposta para você no dia de hoje. Há um problema que para você está tirando a tua dignidade. E isso está abalando o teu emocional. Isso está mexendo com você. Eita Deus de mistério. E você chegou aqui nessa live hoje, precisando ouvir uma resposta. E Deus, Ele mandou, meu Deus, profetizar sobre a tua vida no dia de hoje, algo impactante. Olha aqui, duas coisas vão acontecer nessa live hoje. Eu vou, no nome do Senhor Jesus, profetizar. Eita glória. Que o Senhor, Ele traga com urgência essa emergência divina que Ele está mandando entregar para você hoje aqui. Porque vem uma emergência divina. E eu quero profetizar hoje a pressa de Deus nessa emergência divina sobre a tua vida. A pressa de Deus. Eu vou pedir ao Senhor para que na pressa dos Salmos 70, Ele venha a concretizar essa palavra aí dentro do teu cenário. Concretizar essa vitória aí dentro deste lugar. E eu vou pedir a Deus. Eu vou pedir ao Senhor. Eu vou orar por isso. Você que chegou aqui precisando de oração. Eu vou orar no dia de hoje pela providência de Deus dentro da tua casa. E por que que eu vou orar pela providência de Deus dentro da tua casa? Porque tem algo na tua vida, tem algo dentro da tua casa que precisa de providência. Você chegou até aqui hoje, diante de algo que você precisa que Deus venha a prover. Em uma área da tua vida tem coisas que necessitam de providência de Deus. Necessita de um agir, necessita de um mover. E eu quero no nome do Senhor Jesus declarar, no dia de hoje, que a emergência de Deus vai chegar urgentemente, no de repente. E eu vou orar. Eu vou orar por você. Olha aqui, você veio aqui hoje no lugar certo. Deus te trouxe aqui pra você receber no dia de hoje essa oração. Oração por providência tem um problema dentro da tua casa. Tem um problema na tua vida que você não pode resolver. Que você não pode fazer nada pra mudar. Deus sabe de todas as coisas aí dentro deste cenário. Deus sabe de todas as coisas que estão se desestabilizando dentro da tua casa. Muitas das vezes nós estamos passando pela situação difícil e nós achamos que Deus não está vendo. E depois Ele se revela pra nós. Pra que a gente venha a entender. Que embora muitos não estejam vendo a nossa dor, a nossa aflição. Ele ainda é o Deus que contempla. Ele ainda é o Deus que vê. Meu Deus, Deus está abradando hoje aqui. Sabe o que eu estou vendo aqui no dia de hoje? Eu vou entregar. Eu vou entregar tudo que Deus está me mostrando aqui hoje. Eu vejo uma providência muito grande. E essa providência, ela está vindo em algo que está desesperando você. Tem um negócio aí que você não para de pensar. Tem um negócio aí que está tirando muito as tuas forças. Você não para de se amedrontar por causa disso. Eu vejo um medo. Eu vejo uma aflição muito grande. diante de coisas que estão incapazes de você resolver. Eu vejo coisas que estão incapazes pra você mudar. Você não está tendo condições de resolver essa situação. Mas olha aqui pra mim. Eu vejo... Meu Deus. Deus. Meu Deus. Que mistério é esse, Senhor? Eu vejo Deus te dando vitória. Eu vejo você se alegrando neste cenário. Eita, glória. Deus manda dizer pra você. Prepara o teu coração. Eu, Deus de Israel. Estou colocando na palma da tua mão. A vitória e a resolução. Deus vai resolver esse negócio. Sabe o que Deus está falando aqui comigo hoje? Que Ele está enviando providência e provisão que tu desconhece. Deus está enviando providência e provisão que tu nem imagina. Tem coisas aí em tua vida que tu não sabe. Tu não sabe como nem de onde virar. Tu não sabe qual é a direção que possa vir. Só que Deus está mostrando aqui hoje, confirmando pra você. Que já é pra você se alegrar. Nem é mais pra você desesperar o teu coração nesse negócio. Tem algo aí que já queria abalar você. Já está querendo tomar conta do teu ser. Essa angústia, essa desestabilização. Meu Deus. Eita glória. Mas eu vejo um agir muito grande da parte de Deus. Deus está me mostrando aqui no dia de hoje. Há um agir grandioso da parte dele. Chegando sobre a tua vida e sobre a tua casa. A palavra de Deus hoje pra você aqui é. Eita glória. Após a oração. Vou eu entrar com emergência. Aí dentro deste lugar. Após a oração. Vou eu entrar com providência. Dentro desse cenário. Vaso vai ser impossível após essa oração. Esse problema ficar de pé. Não tem como. Após essa oração de hoje. Um problema dentro da sua casa. Um problema muito sério. Muito difícil. Muito grave. Em sua vida. Um problema que você é incapaz de resolver. Meu Deus. Deus. Eita glória. Ele vai entrar com vitória. Ele vai entrar com interferência. A Baila Martins. Amo assistir você. Deus te abençoe, minha amada. Recebe de Deus a tua porção no dia de hoje, viu? É Deus que fala contigo nessa hora. Através dessa live. Glórias a Deus. Segundo o reis. Capítulo 4. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor. Ela vai dizer. Que a viúva. Uma viúva. Ela passa por um problema muito sério. Ela passa por um problema dentro da casa dela. Que ela não podia resolver. Amados. Tem situações em nossas vidas. Que quando a gente menos espera. A gente não queria. Mas quando a gente menos espera. As coisas vêm de uma só vez. Deus te abençoe, Annalice. Quando a gente menos espera. As coisas elas já estão desandadas. Rose. A palavra segundo o reis. Capítulo 4. Filha. Segundo o reis. 4. Quando a gente menos espera. Amados. A situação já está desandada. Eita Deus. Eu vejo gente aqui nessa live. Que você até tentou. Colocar controle antes que desandasse. Você até tentou. Colocar ordem. Nas coisas. Antes que o negócio. Se desestruturasse. Eu vi uma pessoa aqui nessa live. Que não foi por falta de tentativa. Não foi por falta de busca. Não foi por falta de bater em portas. Nem foi por falta de tentar resolver. Olha aqui. Eita glória. Você fez o que estava ao seu alcance. Eu vi uma pessoa nessa live. Que fez de tudo. Eita glória. E eu estou aqui hoje. Para te dizer. Que aonde tu fez de tudo. Para mudar. Aonde tu fez de tudo. Para resolver. E tu não conseguiu. Eita glória. Eu Deus de Israel. Estou entrando. Para resolver o que tu não pode. Meu Deus. Estou entrando. Na causa. Para fazer. O que você. Meu Deus. Não pode fazer. Tira a tua mão. Diz o Senhor. E deixa comigo. Não é mais para tu colocar a tua mão. Tu vai ver chegar. Eu vejo uma pessoa aqui. Eita glória. Que diante do que você está vivendo. Está parecendo até. Que tu vai sair na vergonha. Está parecendo até. Que tu vai ficar. Meu Deus. Diante desse opróbrio social. Está parecendo até. Que tu vai continuar. Eita Deus. Enfrentando esse processo. Por quê? Porque as coisas ao redor. Que estão tudo contra. Só mostram para você. Que não tem mais como as coisas voltar. Para o lugar. As coisas só mostram para você. Que não tem. Eita glória. Como você. Vencer a situação. Mas o Todo-Poderoso. Ele manda te dizer. Que aonde. Diante disso. As coisas estão. Mostrando. Que é para ser. Para a tua derrota. O Deus de Israel. No dia de hoje. Ele começa. A dar um novo rumo. Para a situação. Prepara o teu coração. Deus falava aqui comigo hoje. Eu estou enviando a providência. Aonde vou eu dar o novo rumo. Eita glória. Tem alguém aqui nessa live. Que depois de tanto choro. Após tantas lágrimas. Após tanta decepção. Após tanto desprezo. Após tanto fracasso. Após tanta escassez. Meu Deus. É forte. Você vai presenciar agora. Eita glória. O poder de Deus dentro dessa situação. Você vai presenciar agora. O socorro de Deus adentrando dentro da tua casa. Eu quero no nome do Senhor Jesus. Que você levante a sua mão aí do outro lado. Eita Deus de mistério. E você declare assim comigo. Eu recebo o socorro de Deus hoje. Dentro da minha casa. Eu recebo o socorro de Deus hoje. Dentro da minha casa. Você que está ofertando. Nesse exato momento. Através de super chata. Através de chave pix. Coloque aí abaixo nos comentários. Assim essa frase. Deus honra a minha oferta. Coloca assim hoje. Coloca assim. Deus honra a minha oferta. Que eu quero declarar no nome do Senhor Jesus. Você que está fazendo sua oferta voluntária. Sua oferta espontânea. Que essa semente. Que você está plantando. Ela vai trazer uma colheita de milagre para você. Amém? Aonde você está plantando a sua semente. Nesta obra. O Senhor. Glórias a Deus. Ele vai concretizar. O propósito que ele teve. Na tua oferta voluntária. No dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. E aquela mulher. Amados. Ela vai. Ela decide ir à casa do profeta. Olha aqui para mim. Sabe amados. Quando nós olhamos para um lado e para o outro. Na nossa vida. E a gente percebe. A gente percebe que ao nosso redor. Não tem condições. De mudança. Não tem condições de melhorias. É natural que a gente chegue à conclusão. Que somente Deus pode fazer. E eu vi uma pessoa. Que você está. Você chegou aqui nessa live hoje. Porque você olhou para a situação. Você tem olhado. E você não viu mais condições. Para você mudar. Você está buscando aqui. De forma espiritual. Na última porta. Olha aqui. Ainda existe uma última porta. Quando você olhar. Para dentro do teu cenário. E você não vê condições. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te confessar um segredo. Eita glória. A última porta. Que é onde nós vamos buscar. Ajuda espiritual. A última porta. Ela ainda tem resposta. A última porta. Ela não frustra. Eita glória. A última porta. Ela ainda tem providência. Quando o povo de Israel. Mudando um pouco de um assunto para o outro. Só para te dar exemplos. Quando o povo de Israel. Estava. De frente ao mar. E o exército de faraó atrás. Perseguindo. Não tinha uma última porta ali. Para o povo ir. Só que Deus. Ele faz surgir. Uma última porta. Eita glória. Deus faz surgir. A porta de escape. Eu Deus. Tem gente aqui nessa live. Que Deus está dizendo. Olha. Embora no teu cenário. Não tenha mais saída. Eu sou a última porta. Meu Deus. Meu Deus. Deus está derramando um bálsamo hoje. Em um coração de alguém que se encontra aqui. No teu cenário. Não tem mais saída. Você não está vendo. Aos olhos naturais. Não tem saída no teu cenário. Só que Deus está dizendo assim. Eu sou a última porta. E olha aqui para mim. O Senhor não é a última porta em vão. Eita glória. Não. O Senhor não é a última porta de enfeite. Hoje. Eu vou orar por você. Para que. Eita glória. Para que o socorro de Deus. Ele desça. Para que a providência. A provisão necessária. A interferência celestial. Ela vai descer hoje. Você nunca vem na última porta em vão. Essa porta aqui é porta de oração. E porta de oração ainda tem resposta. Eu não sei como você chegou até aqui hoje. Eu não sei como você chegou até aqui hoje. Eu só sei que você chegou. Eu só sei que você chegou. E como você chegou. E como você chegou. Como Deus te trouxe. Você só vai sair daqui de posse. Você chegou aqui nessa live hoje. porque Deus te trouxe. Porque quando nós não vemos saída no cenário. O Senhor nos leva a chegar na última porta. Quando você não vê probabilidade. De mudança dentro da causa. O Senhor te leva. Eita glória. Para a última porta. Ele te conduz. Porque Ele sabe o que é que você precisa. O que é que você necessita. E aonde você chegou aqui hoje. Sem saída. Aonde você chegou aqui hoje. E você não está vendo mais. Conserto. Através da força do teu braço. Porque as circunstâncias estão muito difíceis. Eu quero que você saiba de uma coisa. A última porta vai trazer emergência. A última porta vai trazer socorro. A última porta vai trazer virada. Deus está mostrando um negócio aqui. E eu estou impactada. Com o que eu estou vendo. Meu Deus. Meu Deus. Eu vejo uma sequidão muito grande em uma terra. Só que Deus está me mostrando algo aqui. Impactante. E essa visão que Deus está me mostrando. É para alguém que está nessa live. Eu vejo um deserto. Eu vejo uma terra muito seca. Muito seca. Mas Deus me mostra brotando. Nessa terra seca. Flores. E Deus fala assim. Já são as flores do fruto. Quando. Olha. Entenda o negócio. Vaso. Quando a árvore está para dar fruto. Ela não bota flor. Não é bem assim. Eita glória. Aqui na minha casa tem um cajueiro. E esse cajueiro. Estou até aqui olhando para ele agora. Ultimamente. A minha mãe falou assim. Esse cajueiro vai colocar. Uma carga por esses dias. Eu disse. Por que? Ela disse. Olha as flores. Olha as flores. Está cheio de flor. Está todo florido o cajueiro. Você está entendendo o mistério de Deus? Eita glória. É aquele caju vermelho. Um pouco avermelhado. Que ele dá o ano todo. Ele dá o ano todo. Esse cajueiro não é daquele de época. Tem um cajueiro amarelo. Que ele tem um certo período. Que ele dá a colheita dele. Mas esse aqui. É aquele avermelhado. Que ele dá a cajua no ano todo. E a visão que Deus me deu aqui hoje. Foi da terra seca. Brotando flores. E Deus falou assim. É as flores. Dos frutos. E eu dizia. Senhor. Tem alguém que não está vendo. E o Senhor falou assim. Avise. Eita glória. Porque tem coisas que não precisa vir na estação própria. Tem coisas que eu faço na hora que eu quero e quando eu quero. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Do cajueiro. Tem cajueiro que tem a estação própria. É um cajueiro que dá uns cajus mais amareladinhos. Eles são amarelinhos. Aqui no Nordeste é assim. Eles são amarelinhos. E eles são menorzinhos. Esses tipos de cajus. Eles só dão na estação própria deles. Geralmente é mais para o final do ano. Para o início do ano. Quem mora no Nordeste sabe. Mas tem esse outro tipo de cajueiro. Que ele não tem estação certa para ele não. Ele coloca uma carga. E quando ele bem pensa. Ele coloca outra. Quando Deus bem quer. Ele coloca outra. Então esse tipo de cajueiro. Ele não está limitado a estação certa. Eita glória. E o Senhor ele estava dizendo. Filha. Tem alguém aqui nessa live. Que eu estou fazendo blotar flor na terra seca. Avise. Avise. Que vai ter colheita fora da estação própria. O cenário é de beco sem saída. O cenário. Eita Deus de mistério. É de situação contrária. Só que eu. Deus de Israel. Estou para trazer uma virada. Suzy Souza testemunho. Sinto que começou desenrolar. Colar que a missionária falou. Algo mudou no comportamento. Por mensagem. Ô Suzy Souza. Eu quero declarar. No nome do Senhor Jesus. Filha. Que é só o começo. Do que Deus vai fazer. Aí dentro deste lugar. Olha aqui para mim. Começa a tu a se preparar. Porque diante. Do que tu está vendo. Tudo se fechando contra ti. Diante do cenário que não tem saída aos teus olhos. Diante do que você está olhando e tudo acabou. Tudo se perdeu. Está cada vez mais difícil. Cada vez mais está se concretizando aos teus olhos o que foi determinado pelo inimigo. O Todo-Poderoso. Ele manda dizer para você. Eu sou Deus do dia de hoje que te aviso. Te prepara para acolher. Olha aqui para mim. A palavra do Senhor vai dizer que aquela viúva. Na hora que ela vê o cenário ficar contrário dentro da casa dela. Eita glória. Na hora que ela se prepara. Eita Deus. Para ir para a casa do profeta. Foi quando na casa dela ficou tudo contrário. Tu está entendendo o mistério. Ou o Ronaldo, o Emílio, filho. Para onde tu vai com essa pressa toda. Só fica quem tem paciência de ouvir. Então essa live não é para você. Está fazendo o que aí ainda, filho? A live só é para quem tem paciência de ouvir. Então se não tem paciência. Tem outras lives aí, filho. Aqui é só para quem tem paciência de ouvir. Só aqueles que Deus tem propósito e mistério. Está certo? Quem Deus não tem propósito e tem mistério. Vai se impacientar antes da hora. Eita glória. E Deus, Ele está dizendo para você aqui hoje. Que assim como aquela mulher se prepara. Para ir na casa do profeta. Porque na casa dela fica tudo contrário. Assim como ela se prepara. Para ir pedir ajuda para o profeta. Porque na casa dela tudo começa a se embaraçar. Assim, tu se preparou para pedir ajuda ao Senhor. Porque tem coisas que tu viu. Tem coisas que tu chegou à conclusão. Que tu precisava pedir resposta a Deus. Que tu precisava pedir socorro ao Senhor. Aquela mulher, ela vê o negócio. Começar a se apertar dentro da casa dela. Ela vê o negócio começar a ficar contrário. E aí o que ela percebe? Eu não tenho como dar jeito. Fiquei sem saída. Vou pedir ajuda aos céus. Eita glória. Vou pedir ajuda aos céus. Deus está dizendo hoje para você. Quem vai pedir ajuda aos céus. Ainda alcança a resposta. Quem vai pedir ajuda aos céus. Ainda recebe providência. Quem vai pedir ajuda aos céus. Eita Deus ainda é atendido. Tu está entendendo o mistério de Deus. Eita glória. Tu está entendendo o mistério do papai. O Todo-Poderoso está dizendo aqui hoje. Tu chegou à conclusão que tem que ir pedir ajuda aos céus. Os céus serão abertos. Os céus serão abertos. Olha aqui para mim. Vai acontecer algo no teu cenário. Vai acontecer algo na tua vida. Que tu vai ter certeza. Eita glória. Que foi os céus que se abriu ao teu favor. E é onde tu está dependendo de uma ajuda celestial. É onde só uma emergência pode... Uma emergência de Deus pode mudar. Olha aqui. Os céus vão se abrir. E a emergência que você precisa. O de repente de Deus que você está precisando. Vai descer. Eita glória. Vai descer no teu cenário. E Deus está dizendo para você. Fica na posição. Tu disse. Somente o Senhor. Tu disse. Somente Deus. Aonde tu está dizendo. Somente Deus. Hoje. Deus está te entregando a resposta. Essa live de hoje. Olha aqui. Essa palavra de hoje. É para você a resposta. Aonde você está dizendo. Somente Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tu quer resposta maior do que essa. Que a última porta está te entregando hoje. Sabe por quê? Porque a ida daquela viúva. Na casa de Eliseu. Não foi em vão. A ida daquela viúva. Na última porta. Não foi por acaso. A ida dela naquela última porta. Eita Deus. Valeu a pena ela ir. Por quê? Porque o que o cenário dela não podia mais fazer. A última porta fez. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha aqui. Dentro da casa dela não tinha mais nada para ela fazer. Não existia recurso mais para ela buscar. Eu vejo alguém aqui que... Meu Deus. Te faltaram recursos. Para se sustentar. Estão te faltando recursos. Para tu se explicar. E faltam agora recursos. Eita Deus. Para você fazer as coisas voltarem ao normal. Porque tem coisas aí na tua vida. Que aconteceram na tua casa. Que as coisas não estão no seu normal. E você está com muito medo das consequências. Eita glória. Jaqueline filha. Essa palavra. Ela está em 2 Reis capítulo 4. Viu minha amada. 2 Reis capítulo 4. Meu Deus. Eita glória. Aquela mulher amados. O problema que estava acontecendo dentro da casa dela. Era financeiro. Só que ela também tinha passado por perdas. E ela ainda estava correndo risco de perder mais. Aquela mulher. Ela passou por uma perda inesperada. Perda inesperada. Estava tudo bem. Quando ela pensa que não perda. Perda inesperada. O marido dela tinha morrido. E deixou para ela um problema. Tem gente aqui que não perdeu por morte. Mas perdeu para o inimigo. Tem uma pessoa nessa live. Não perdeu por morte. Mas perdeu para o inimigo. Tem alguém aqui que a perda que aconteceu. Foi da paz. Eu vejo gente aqui nessa live. Que você não perdeu pessoas. Graças a Deus. Eita Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Não foi perdas para a morte. Mas perdeu a paz. Perdeu a tranquilidade. Perdeu. Meu Deus. Eita Deus. A paz para dormir. A paz para comer. A paz para se sentir bem. Eu bem sei o que é isso. Porque eu passei quatro anos e meio da minha vida. Onde eu tinha perdido a paz. Eu estava em pleno deserto. O problema era financeiro. Mas eu tinha perdido a minha paz. Eita glória. E na última porta. Deus restaurou a minha paz. Na última porta. Deus me arrancou do deserto. Na última porta. Deus me libertou do beco sem saída. E do fundo do poço. Eita glória. Eu vi a gente aqui que perdeu a paz. Porque coisas que você não pode mexer. Nem mudar. Estão acontecendo. É isso Luana. Luana está dizendo. A pior parte é não ter paz. E é porque eu já senti na pele. A missionária sabe. O quanto que é difícil deitar. E conseguir dormir. Quando a alma está inquieta. O quanto que é difícil se levantar. E ir fazer as suas atividades diárias. Quando existe uma falta de paz. Quando existe algo que você não pode mudar. Quando existe algo parecendo que está inacabado. Eu creio que aquela viúva estava daquele jeito. Aquela viúva estava daquele jeito. A vida dela meus amados. Já era um cativeiro. Já era um prenúncio de prisão. Sabe por quê? Porque o problema dela era uma dívida que ela não podia pagar. Ela não tinha recursos. Disseram. Olha se você não pagar a dívida. Nós vamos levar os seus filhos como escravos. Ou seja. Já tinha perdido o marido. O mundo já tinha desandado na cabeça dela. Agora estava com a dívida. E ainda estava correndo o risco. De perder os filhos como escravos. Os filhos para ela. Era base. Os filhos para ela. Era estrutura. Tem gente aqui nessa live que não quer perder base. Não quer perder estrutura. Não quer perder família. Tem gente aqui nessa live que o que você perdeu foi sustento. Sustento para a tua casa. Sustento para a tua família. Sustento para os teus. Só que a viúva sabia que existia a última porta. A última porta era em Deus. Só que a porta da última porta se dava pela casa do profeta. Por quê? Porque o profeta ele tinha sensibilidade espiritual. O profeta ele tinha direcionamento para dar para ela. O profeta ele tinha uma palavra. Que poderia orientar ela. Eita glória. Deus sabe porque ele te trouxe aqui. Tem muitas viúvas agora assistindo. Eu sei que Deus está falando no íntimo e no profundo. Meu Deus. Eita glória. Meu Deus. Prepara aí do outro lado. Olha aqui. Eu tenho feito. Ultimamente Deus tem me inquietado para fazer um ato profético com vocês. E ultimamente tem tido muitos testemunhos relacionados. A água consagrada. E eu hoje vou pedir ao Senhor. Eu vou bradar os céus para consagrar a água que você vai beber. E eu vou pedir para Deus derramar providência e urgência. Eita Deus nas moléculas da água que você vai beber. Ou produção filho. Produção. Prepara aqui meu filho. Meu copo com água. Em nome de Jesus. Eita glória. Está aqui ok. Meu Deus. Só que está vazio. O Senhor. Ele fez a viúva ir na casa do profeta. E aquela era a última porta para ela. Só que o direcionamento que ela iria receber. Eita Deus de mistério. Meu Deus. Iria mudar tudo. Oh Sida. Que bênção. Que mistério é esse filha. Sida está dizendo que jogou a água ungida. Na moto dele. Do seu marido filha. E ontem ele bateu com a moto. Só que Deus levou ele de um acidente. Meu Deus. Meu Deus. Que mistério Sida. Tu está entendendo que coisa linda. Oh Sida. Que coisa linda filha. Que vitória. Da parte de Deus. É só o começo do que Deus vai fazer na tua casa. Eita glória. Você vai preparar o seu copo com água aí. E daqui a pouco na hora da oração. Daqui a mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu vou. Entre 8 e 10 minutos. Eu vou estar orando pela tua vida. Amém. Eu vou estar pedindo ao senhor para derramar por porção de providência. Porção de provisão. Dentro das moléculas dessa água. Para que você possa beber. Olha que testemunho lindo na casa da Sida. Ela foi sábia. Ela jogou a água. Meu Deus. Eita Deus. Na moto do marido dela. E Deus livrou de um acidente. Meu Deus. Oh Luana. Filha. A live é abençoada. Ela está dizendo. Aprendo muito com a senhora. Oh filha. É Deus. Filha. A missionária. A missionária não é nada. Mas aquele que me enviou. Ele pode todas as coisas. Olha aqui para mim. E quando aquela viúva. Ela chega na casa do profeta. Ela conta para ele. O que estava acontecendo dentro da casa dela. Ela conta para ele. Os riscos que ela estava vivendo. Eita Deus. Ela conta para ele. As aflições que ela estava passando. Ela conta para o profeta tudo. Meu Deus. O que estava se passando dentro do cenário dela. E sabe o que o profeta diz para ela? Sabe o que o profeta fala para ela? Olha. O que tu tens em casa? O que tu tens em casa? Ela falou. Nada. Só um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite. Ou seja. A esperança era pouca. A esperança era pouca. Olha aqui para mim. Talvez tu está olhando para a tua casa e não tem nada. Mas existe sabe o que dentro de você? Um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé. Eita glória. Tu só chegou até aqui porque ainda existe um pouquinho de fé. Ainda existe um pouquinho de fé. Por isso você está aqui nessa live. Eita glória. Você que está ofertando no dia de hoje, fazendo sua oferta voluntária através de Superchat e através do Chave Pix, eu vou pedir em nome de Jesus para você colocar diferente hoje. Coloque assim, Deus honra a minha oferta. Eita glória. Eita glória. Porque na hora da oração, Deus vai honrar. Amém? A semente que você está plantando nesta obra no dia de hoje. Você que tem se tornado um ofertante, um dizimista dessa obra. Eu vou clamar aos céus para ele honrar a sua oferta no dia de hoje. É forte. E embora ela tivesse um pouquinho, um pouquinho de azeite, ele falou assim, olha, pede vasos emprestados e tu vê o que vai acontecer. Fecha a tua porta e começa a descer o azeite sobre os vasos que tu pegou emprestado. Olha aqui para mim, embora tu tenha vindo até aqui e tudo esteja desandando, Deus manda te dizer assim, tu vai ver o que vai acontecer depois dessa oração. Tu vai ver o que vai acontecer. Eita terra de mistério, após a oração ainda tem resposta. E amados, aquela viúva, ela fica impactada com o que ela viu. E o mais interessante, amados, o mais interessante, eita Deus de mistério, é que a porta estava fechada. Meu Deus, a porta estava fechada. Quando tudo acontece, olha aqui, quando tudo acontece dentro da casa da viúva, tinha uma ordem do profeta para ela. A porta tinha que estar fechada. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que eu quero te dizer com isso no nome do Senhor Jesus? Porta fechada. É ambiente preparado e propício para Deus trabalhar. Porta fechada. Porta fechada. É ambiente preparado e propício para Deus agir. Porta fechada. Ainda é lugar de socorro. Porta fechada. Acesso fechado. Eita, glória. Ainda é lugar onde o Senhor move. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, que tenho a urgência de Deus para descer no dia de hoje sobre a porta que está fechada. Tenho a urgência de Deus para descer no dia de hoje sobre meu Deus. Eita, glória, o acesso que está fechado. Tem gente aqui que sofre por portas fechadas. Só que tem gente aqui que sofre por acesso fechado. Quando é porta fechada, são situações sobre vida financeira, sobre vida profissional, sobre laços do inimigo financeiro, sobre julgos, sobre prisão financeira. Só que quando é acesso fechado, são acessos que te levam a pessoas que estão fechados. São liberações que não acontecem. Causa na justiça que não é liberada. Coisas que você espera. Oportunidade que não é liberada para você. Então, tem gente aqui na live sofrendo com porta fechada e tem gente sofrendo com acessos fechados. Mas a palavra do Senhor no dia de hoje, Ele manda dizer para você, eita, glória, que na hora dessa oração, a porta e o acesso vai ser aberto. Meu Deus, meu Deus, eita, glória, eu ainda sou o Deus que libera o acesso. E eu ainda sou o Deus que abre o porta. E Deus ainda te diz mais, você que está no deserto, eu tenho um recado para você que chegou aqui no deserto. Meu Deus, meu Deus, prepare-se, é para você o recado, é para você mesmo, não tenha dúvida. Você que está no deserto, prepare-se, eita, glória, porque a terra seca, ela vai se reverdecer. Eu vejo a grama nascendo, eu vejo as flores brotando, e as flores significam os frutos que a árvore vai dar. Os frutos, meu Deus, eita, glória, que já estão por vir. Sabe o que Deus, Ele manda concluir para você aqui hoje? Está perto. E isso é resposta. E isso é sinal. Deus está dizendo hoje aqui, está perto. E por que Deus está dizendo isso? Porque tem uma pessoa aqui nessa live hoje, dizendo, meu Deus, quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Tem alguém aqui na live dizendo, se eu já estou no meu limite. Eita, glória. Se eu já estou no meu limite, se as coisas estão se fechando para mim a cada momento. Se as coisas estão inacessíveis para mim, e a cada momento se fecha mais. Como vai ser agora? Como é que eu vou ficar agora? E Deus, Ele está dizendo para você, está perto. Ele está dizendo para você, se prepare. Se prepare, porque vou eu te surpreender. Meu Deus, meu Deus. E aí, amados, aquela viúva, ela vai para a casa dela e de porta fechada, olha aqui. De porta fechada, dentro da casa dela, acontece uma emergência de Deus. Deus, o sobrenatural, a provisão de Deus, desce dentro do cenário dela. O azeite pouquinho que ela tinha, foi multiplicado. Multiplicado, de forma que o que era pouco, meu Deus, se torna muito. O que era pouco, deu para pagar a dívida e ainda deu para viver do resto. Meu Deus, sabe o que Deus está dizendo hoje aqui? Eu vou prover o recurso. Meu Deus. Tu perguntou. Isso aqui é resposta. Só vai entender quem está no mistério. Deus está dizendo aqui para você, vou eu prover o recurso. Tu perguntou, Deus, como vai acontecer? Deus está dizendo, vou eu prover o recurso. Então, somente pegue a palavra. E Deus está dizendo, o recurso não vai ser só para suprir a emergência. O recurso não vai ser só para pagar a dívida. O recurso não é só para aliviar essa fase difícil. Deus está dizendo, eu vou prover o recurso que vai dar para tu viver do resto. Eu vou prover um recurso que vai trazer para você sustento. Eu vou prover o recurso que vai ter continuidade. Amados, eu queria que você entendesse esse mistério comigo. Eu queria que você conseguisse entender esse mistério de 2 Reis capítulo 4 comigo. O recurso que Deus proveu na casa daquela mulher foi um recurso que teve continuidade. não veio apenas para ela pagar aquela dívida que estava consumindo o coração dela. Não veio apenas para tirar aquela preocupação da mente dela. Aquele recurso não veio apenas para suprir uma urgência momentânea. Nem para livrar ela apenas daquela fase difícil, daquela crise. Mas o recurso que Deus proveu dentro da casa daquela mulher, Eita glória! Veio para trazer para a casa dela equilíbrio, sustento. Trouxe para a casa dela, olha aqui, providência, provisão, sustento e equilíbrio. Aquele recurso foi âncora. E o que é âncora? Âncora é o que estabiliza o barco. Quando o barco está ancorado, não precisa se preocupar que ele desante. Não precisa se preocupar com o futuro. Nem com as ondas que possam vir fortes sobre aquele barco. Por quê? Porque ele está o quê? Ancorado. E quando ele está ancorado, não tem para que se preocupar. As ondas não vão tirar ele do lugar. A maré alta não vai mexer com ele. Porque ele está ancorado. Deus está falando com alguém hoje aqui. Que o recurso que ele vai prover para a tua vida é âncora. É âncora. Deus está dizendo, vou eu âncora. Eita glória. O que eu estou trazendo sobre a tua vida é âncora. Vou dar continuidade. Aonde estão olhando para você. Eita glória. E você teve que passar vergonha. Você teve que pedir misericórdia para um. Pedir misericórdia para outro. Por âncora. Por ajuda. Por provisão. Deus manda dizer, eu não te quero nessa coisa. Eu não te quero nessa condição. Nem você vai em lugares mais. Para te olharem de banda. O que tu precisa. Porque sou eu que vou trazer. Olha aqui. A viúva. Ela não foi pedir mais ajuda a ninguém. A pessoas naturais. Ela foi pedir ajuda. Na casa do profeta. Porque ela sabia que o profeta era acesso a Deus. Ela sabia que o profeta podia ajudar. Dando para ela uma orientação divina. Perceba. Que ela não vai pedir misericórdia para ninguém. Para pessoas normais. Que não tinham visão espiritual. Deus está dizendo hoje aqui. Não peça mais nada para quem não tem visão espiritual. Não peça mais nada. Eita glória. Não peça misericórdia para ninguém. Eita Deus. Aonde estão te olhando como coitadinho, como coitadinha. Eu Deus de Israel. Estou trazendo sobre o teu cenário. Uma âncora. Que somente eu, Deus de Israel, posso oferecer. Ninguém aí pode te ajudar, mas Deus pode. Ninguém aí pode fazer nada por você, mas Deus pode. Meu Deus. Meu Deus. Deus está dizendo a âncora que eu tenho, os seres humanos não têm. O recurso que eu posso prover, os seres humanos não podem. Portanto, acalma o teu coração. Porque o dia de hoje, a live de hoje, é a live onde Deus manda anunciar a emergência. A live de hoje. Eita Deus. É onde Deus está mandando anunciar a vitória. Deus está mandando anunciar o milagre. É anúncio. Essa palavra de hoje que chegou até você, não chegou apenas por chegar. Mas chegou como anúncio. Chegou pra você hoje como sinal. O Todo-Poderoso, Ele ainda é o Deus que envia sinais. O Todo-Poderoso, Ele ainda é o Deus que envia, meu Deus, resposta. E a resposta ao qual está chegando hoje pra você é que pode se acalmar. Pode descansar, meu Deus. Porque no cenário onde a porta se fechou. No cenário aonde você não tem saída, a última porta vai agir. A última porta está trazendo pra você hoje. Eita glória. O que as circunstâncias terrenas não conseguiu resolver. Deus não frustra você na última porta. E você vai saber disso de hoje em diante. Essa live é pra que você saiba que Deus não lhe frustra na última porta. Essa live é pra que você saiba que Deus não faz você perder a viagem na última porta. Eita glória. Eu sei que Deus está agindo no dia de hoje nessa última porta. E eu quero que você agora prepare aí o seu copo com água. Amém? Olha aqui pra mim. Eita glória. Deus, eu vou pedir aqui pra ele hoje. Eu sei que ele pode. Deus pode. Eu vou pedir pra Deus hoje. Pra que ele venha a modificar as moléculas dessa água. Pra que ele venha a ungir. Pra que ele venha a derramar nesse copo com água. Algo que só ele pode. Só o Todo-Poderoso. Nós não somos nada. Mas aquele a quem nós clamamos. Ele pode todas as coisas. Eita glória. E um tanque chamado Bethesda. Que de vez em quando as águas se agitavam. E ali. Houve muitos milagres. No dia de hoje. Deus manda te dizer. Vou eu agitar as águas. Eita glória. Tem um anjo de luz. Descendo no teu cenário. No dia de hoje. E você vai acessar. O que está inacessível a você. No dia de hoje. Amém? Olha aqui pra mim. Eu vou pedir pra Deus derramar. Nessa água. Porção de emergência divina. Vou pedir pra Deus derramar. Nessa água. Porção de providência. Amém? E de restituição. Sobre a tua vida. Porção de cura. Porção de interferência da parte dele. Glórias a Deus. Amado Deus. E querido Pai. Nesse exato momento. Deus. Quero te agradecer. Pelo teu agir. Pelo teu mover. Pelo teu falar. Te agradeço. Deus. Pelo que o Senhor é. E também pelo que o Senhor faz. Deus. Na legalidade que o Senhor me dá de interceder. Senhor. Eu venho te pedir. Nesse exato momento. Pra que o Senhor. Deus. Da sua infinita misericórdia. Venha trazer no dia de hoje. Socorro na última porta. Deus. No cenário da tua serva. Da tua serva. Tem algo que ele. Que ela não pode mudar. Não pode resolver. Não pode fazer. Mas o Senhor ainda é o Deus. Que age na última porta. O Senhor ainda é o Deus. Que tem resposta. Sustento. Que tem recurso. Que tem âncora. Na última porta. Aquela viúva foi bater na porta do profeta Eliseu. E quando ela chegou lá. Ela não deu a viagem perdida Senhor. Porque naquela última porta. Ela encontrou socorro. Naquela última porta. Ela encontrou providência. Naquela última porta. Na casa do profeta. O Senhor estava lá. O Senhor habitava lá. E porque o Senhor habitava na casa do profeta. O profeta foi acesso. Para que aquela mulher conseguisse Senhor. Da tua parte. Ver o milagre acontecer dentro da casa dela. Ver a providência chegar dentro do cenário dela. E nesse exato momento. Deus no dia de hoje. Eu quero te apresentar Senhor. Esse copo com água. E te pedir Senhor. Para que o Senhor venha ungir essa água. Para que o Senhor. Senhor te consagra. Te consagro. Te consagro essa água Senhor. E eu te peço. No teu nome. No nome de todos os nomes. No nome que tudo pode. No nome que está acima de qualquer coisa. Eu venho te pedir Senhor. Porque nós acreditamos no teu poder. Nós acreditamos na tua misericórdia. Nós acreditamos no teu poder curativo. Nós acreditamos na tua provisão. No teu socorro. Eu venho te pedir meu Deus. Que altere Senhor. As moléculas dessa água. E derrame Senhor. Emergência divina. Que o Senhor venha derramar agora Senhor. No teu nome Pai. Providência. Provisão. Que o Senhor venha derramar Senhor. Eita Deus de mistério. Socorro. Das moléculas dessa água. E que quando teu filho ou tua filha beber dessa água Senhor. Possa provar Senhor do teu socorro. Possa provar de cura divina. Possa provar Senhor. De restituição. De restauração. Possa provar Senhor. De milagre. Oh Deus amado e querido Pai. Que é o que o cenário está negando Senhor. O Senhor venha a liberar agora. No dia de hoje. Através. Desse pedido que nós estamos fazendo Senhor. Diante de ti. E nesse momento nós já te agradecemos. Porque nós sabemos que o Senhor. Sempre nos ouve. Beba dessa água. E tenha fé. Que o Senhor. Ele está trazendo teu socorro. No dia de hoje. Que é o que você necessita. Aí dentro do teu cenário. O Senhor venha a trazer essa providência. Beba dessa água. E receba as bênçãos do Senhor. Pode usar a água em qualquer outra atividade que você ache que seja necessária. A irmã testemunhou ainda pouco que ela usou a água. Para jogar na moto do esposo dela. E ele veio a bater com a moto. Mas ele teve livramento. Porque Deus deu o livramento. Então. Aonde estiver uma necessidade. Que você use. Essa água ungida. Que o Senhor. Venha a trazer milagres. Sobre a tua vida. E sobre a tua casa. Eu vejo. Uma emergência de Deus. E Deus ele já manda te avisar. Amém? Glórias a Deus. Você que ficou até o fim da live. Deixa a tua curtida nessa live. Porque tem muitos irmãos. Que assistem essa live. Após o ao vivo. Amém? E quando você deixa a tua curtida. O teu joinha. Você ajuda. Esta. Este conteúdo. Chegar em mais lugares. Porque são muitos lugares. Que precisam. Ver. Precisam ouvir. Essa palavra. E você. No dia de hoje. Está sendo escolhido. Para ser um canal de bênção. Amém? Você que se tornou. Um ofertante. Um desimista. Dessa obra. Coloque aí abaixo. Nos comentários. Deus. Honra. A minha oferta. Amém? Porque eu quero declarar. Que como a oferta. Ela é voluntária. Você. sentiu um desejo. Porque você foi escolhido de Deus. Para ofertar. E se você foi escolhido. O Senhor. Ele vai honrar. Eita glória. A tua oferta. No dia de hoje. Deus te abençoe. Te aguardo. Na live do canal. Resposta do alto. Onde tem resposta de Deus. Para a tua vida. Sentimental. Amém? Amém?